Tem mais a português de Portugal E tem espanhol Espanhol É婚 É rock É았어 . 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 Por favor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor... Vocês têm colocado o site e o programa de pesquisa. É isso aí, né? É... Vai só trabalhar esses vídeos aqui, assim, porque é muito sério. É... Só trabalho com o site. É? Você viu o site? E como que dá? Vai! Vamos ver o material. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Desculpa, viu? 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 Desculpa. 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 liquidificante. Desculpa. Acabar. Amor, é remoİ, dads Jason dreiTom de menge. Tchau, tchau. 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 A opção do André Luiz Feminino, em sexto lugar, Sala Soura Central. E colocada do André Luiz Feminino, em sexto lugar, Abelino Saque Matos, Brasil. Quatro calma, da faculdade do André Luiz Feminino, da diretora da ligeração da cultura do Rio de Janeiro. Terceiro lugar, o André Luiz Feminino, em sexto lugar, Sala Soura Central. Vice-campeã da senhora I. Watchutar. E campeã do campeão da senhora do rádio técnico de Filipe, Roçanda Tayachi do maior empatar ao salário do rádio técnico de Filipe, Obrigado. 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 Obrigado.